Estou aqui de volta para a gente bater um papo sério, onde a gente vai misturar um pouco de personalidade, comportamento humano com o comportamento dos cães, tá? Hoje eu saí para fazer umas coisas, porque com esse assunto na cabeça, resolvi vir aqui fazer uma live com vocês para a gente falar sobre isso, né? Então, o título dessa live aqui é O Medíocre ou Excepcional? Quem que você é, aos olhos, na sua vida com o seu cão, né? Eu acho que esses dois termos são pouco usados, né? No mundo do adestramento, no mundo do treinamento de cães, eles deveriam ser mais usados e eu vou explicar porquê. Quem que é o Medíocre, quem que é o Excepcional? Eu acho que na vida da gente, a gente tem opções de escolha, tá? A gente escolhe ser o que a gente quiser em várias categorias da nossa vida. A gente pode escolher como que a gente se comporta no trabalho, como que a gente se comporta na vida social, como a gente se comporta em vida de família, como a gente se comporta como profissional. Se vocês repararem, se a gente pensasse, né? Culturalmente falando, a maioria das pessoas... Eu escolhi esses dois termos, eu vou explicar porquê, tá? Esses dois termos são pouco usados, mas eles são muito válidos, são muito nítidos na vida da gente, se você perceber. Quantas pessoas escolhem a categoria da mediocridade versus a excepcionalidade? O que é ser um medíocre, o que é ser um excepcional? Vou ser meio franco aqui, tá, gente? Já vou avisar, então é importante que vocês escutem e vocês vão entender porquê. Medíocre é uma pessoa que não quer muito, tá? Ela se satisfaz com pouco, ela encontra conforto no que é mais simples, ela não busca coisas diferentes. Ela quer só cumprir a vida. Então se a gente pudesse fazer um exemplo aí, seria a pessoa que só quer um trabalho, CLT, chegar em casa às seis da tarde, tomar um chupo com os amigos, deitar, assistir um Netflix e dormir. Provavelmente essa pessoa vai ter uma vida bem mais confortável. Ela vai ter menos problema, menos responsabilidades, menos atribuições, mas ela não vai muito longe, tá? Essa é uma pessoa que provavelmente vai ficar mais ou menos no mesmo lugar pro resto da vida. E as pessoas que escolhem esse caminho normalmente são pessoas que encontram muita frustração. Essas são pessoas que vão se perguntar o tempo inteiro porquê que certas coisas não acontecem com elas, porquê que elas não têm isso, aquilo, porquê que elas não conquistaram o que milhares de outras pessoas conquistaram. Então isso pode se materializar na sua vida pessoal, isso pode se materializar na sua vida profissional, na sua vida íntima, nos seus relacionamentos e por aí vai. Você pode ser simplesmente a pessoa que escolhe estar no background, não falar muito, não dar muita opinião, não se expor, não entrar em conflito. E você vai gravitar e navegar por esse universo sem muita complicação, tá? E eu escolho a que as pessoas fazem. Quem é o excepcional? O excepcional é a pessoa que tá disposta a ir além. Então essa é uma pessoa que tem outros planos, ela não se importa em trabalhar até 10 horas da noite às vezes, ela faz projetos, ela não perde tempo, ela não investe no que não vale a pena. Essa pessoa tem mais atribuições, tem mais responsabilidades, essa pessoa aprende a lidar com conflito, dificuldade e adversidade. Essa pessoa não recua. Essas são as pessoas excepcionais no mundo, tá? Por que que eu tô falando tudo isso pra vocês e o que que tudo isso tem a ver com cachorro? Tudo que eu acabei de explicar aqui é uma escolha em qualquer categoria da sua vida, com exceção de uma, quando você tem cachorro. Quando você escolhe ser medíocre na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida de família, talvez você não encontre tantos obstáculos assim. Normalmente você vai encontrar conforto, tá? Você vai aceitar e conviver bem com a ideia de que você não vai evoluir e tá ok pra você. Porém, quando você tem cachorro, isso não é mais uma escolha possível. Porque ou você se torna excepcional e aprende a lidar com essas atribuições, essas responsabilidades, essa força que é preciso ter mental, tá? Pra fazer a transformação de um cachorro ou o seu cachorro vai fazer isso. É basicamente isso, tá? O paralelo que eu quero que vocês entendam é tem momentos na vida da gente que você tem que escolher realmente o que é que vai ser o seu futuro. E eu acho que muita gente não tem sucesso no treinamento com os cães por conta disso. A forma como a gente pensa, a forma como a gente se posiciona no nosso dia a dia, na nossa vida, se reflete completamente na nossa relação com nossos cães. A diferença é que animal não perdoa. Ele não tem meio termo, ele não tem empatia por fraqueza. Pelo contrário. Então, eu tenho pensado muito sobre isso com todos os treinamentos que eu tenho pego aqui, todos os cães que eu tenho atendido recentemente. E eu vejo que tem pessoas que estão muito pra baixo nessa escala do equilíbrio entre até onde você está disposto a aceitar o conforto da mediocridade e até onde você foge dos desafios da excepcionalidade. Ser excepcional é ser motivador, inspirador, forte, firme, seguro e não ter medo de enfrentar a parte difícil de mudança do processo, tá? Quando a gente fala do meio do treinamento de um cachorro, que é justamente quando você tem que mudar a rotina do cachorro e transformar ele e fazer ele se adaptar com as novas regras, primeiro você já tem que ter uma mente na esfera da excepcionalidade de decidir que é isso que você quer agora, que não tem mais negociação, que agora o formato vai ser do jeito que você quer. Isso pra muita gente já é um passo que faz a pessoa recuar. Por que isso? Porque as pessoas não estão mais acostumadas a lidar com o conflito. Elas não sabem mais lidar com o estresse. E o estresse faz parte do processo de transformação de qualquer ser, tá? Seja do cachorro, seja seu e seja de qualquer outra pessoa. Por que a gente tá sendo gradativamente condicionado a fugir de qualquer situação de estresse e até negar e condenar situações de estresse como coisas ruins? A gente perdeu essa habilidade. E a gente traduziu isso pro universo dos cães, aonde o cachorro não pode chorar, não pode protestar. Qualquer sinal que pareça com o estresse, as pessoas começam a reconsiderar o treinamento e achar que o problema do estresse é o treinamento. Quando, na verdade, muitas vezes, esse momento do treinamento é justamente o momento onde você pediu um pouco mais do cachorro e agora, de verdade, ele tá te mostrando quem ele é. Eu acho que muita gente tem o cachorro certo. O cachorro que precisa, né? Muita gente precisa de um cachorro assim pra tomar essa sacudida e entender que ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Mas, muitas vezes, esse efeito não acontece por completo porque a pessoa bate nessa barreira. Que é uma barreira que divide você entre uma pessoa medíocre e uma pessoa excepcional. A pessoa excepcional não recua dessa situação. A pessoa excepcional, ela vai entender que o estresse faz parte do processo. Sim, tem cães que vão reclamar, tem cães que vão latir, tem cães que vão protestar, tem cães que vão morder a guia, que vão rolar no chão, que vão tentar morder você. E é o processo. Faz parte do processo. Da mesma forma que faz parte do processo pra você aprender um novo idioma, aprender uma tarefa nova, perder peso, mudar uma relação de família ou melhorar o seu trabalho. Quando você quer uma promoção no seu trabalho, você tem que mostrar mais serviço. Provavelmente vai ter que trabalhar até mais tarde, você vai ter que aprender coisas novas. Tudo isso representa elementos de estresse. E se você nega toda vez que a vida te mostra pra uma situação de estresse como possibilidade e você vira as costas e sai, você simplesmente não vai sair do lugar. O grande problema que a gente tá vivendo hoje é dentro do trabalho de adestramento e comportamento com o Nino, vocês vão ver na esfera de vocês uma série de profissionais falarem que estresse é ruim, que o cachorro não pode passar por nenhum tipo de estresse, que o cachorro não pode ser contrariado, que se o cachorro protestar ele tem algum problema de saúde, se ele não quiser sentar é um problema é um problema de repente físico que o cachorro tem. Todas essas são justificativas para manter todos vocês uma zona de conforto e inabilidade até de descoberta de possível evolução. Então, se vocês pararem pra pensar, isso não é... o problema que a gente vive hoje não é um problema dos cães, é um problema nosso. A grande dificuldade tá nesse mindset das pessoas, nessa forma de pensar que as pessoas colocaram na cabeça delas, de que nada disso é possível. não só não é possível como não é necessário. Então, tem muita gente vendendo adestramento, promessas de adestramento dizendo que o seu cachorro não precisa passar por estresse, que a caixa de transporte é um absurdo, que manter o cachorro parado num lugar só, desumano, só que os problemas continuam aumentando. As pessoas continuam nutrindo essa fraqueza interior delas, porque isso nada mais do que é você se desempoderar, se é que essa palavra existe, tá? É você jogar pra fora toda a possibilidade que você tem de se tornar uma pessoa mais forte, mais firme, mais segura, e saber impor suas limitações. Hoje, é tão difícil pras pessoas dizerem não pra qualquer situação, como é difícil pra elas expressarem o que elas realmente pensam. Então, as pessoas têm dificuldade de dizer o que elas pensam de verdade, e elas têm dificuldade de se posicionar quando a situação se apresenta. Quem não sabe lidar com estresse, quem não faz nenhum tipo de sacrifício e não está ok vivendo o sacrifício alheio, nunca vai sair do lugar. Não adianta você pagar o melhor treinamento do mundo, no caso dos cachorros, não adianta pagar o melhor treinamento do mundo, não adianta você gastar dinheiro com cola eletrônica, com prongue, com caixa, se a sua cabeça não está no lugar. Se tem uma coisa, uma mensagem legal pra todos vocês que são novos profissionais, essa é a mensagem, tá? Dediquem tempo pra instruir os clientes de vocês, os donos de cães, em relação a essa mudança mental que precisa acontecer. Se essa mudança mental não acontecer, os cachorros, o treinamento, não vai evoluir. Não só ele não vai evoluir, como ele tende a regredir. Hoje, as soluções que as pessoas estão procurando são soluções imaginárias, que eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso entrar com nenhuma lamento de disciplina, e o meu cachorro ainda assim vai evoluir. Todas as vezes que eu vejo as pessoas falando sobre os problemas delas, brigas entre cães da mesma casa, por exemplo, que é um tema que surge direto no meu radar, quase que 100% do público que passa por isso tem um problema grave, que não é a briga entre os cães da mesma casa, mas é a necessidade de ter os dois cães soltos juntos o tempo inteiro. Eu não sei quantas milhões de vezes eu falei sobre esse assunto, quantas perguntas eu já respondi em relação a isso, e as pessoas continuam com a mesma ilusão. A gente tem um outro problema agora, que é duas categorias de trabalho que envolvem cachorros se sobrepondo com justificativas diferentes. Agora você tem grupos de veterinários dando conselhos em relação a como treinar o cachorro, inserindo coisas na cabeça dos donos de cachorro que fazem as pessoas se remeterem a um problema possível de saúde, quando na verdade muitas vezes não é. Então, quando você implementa tudo isso, você tem que ter em mente que você vai colocar o seu cachorro para passar para uma situação de estresse. Tem cães que aceitam isso com muita facilidade, transicionam muito bem, muito rápido, e mostram o outro lado de forma muito eficaz, aceitam e florescem dentro desse cenário. Tem cães que vão te testar, tem cachorros que vão falar não vou fazer, eu quero saber o que você vai fazer com isso. Não vou andar do seu lado, não vou ficar nessa caixa de transporte, não vou ficar no place. E agora? Talvez esse seja um dos momentos mais importantes da vida dessa pessoa que é dona desse cachorro. Isso é mais importante para a pessoa do que para o cachorro. Se nesse momento a sua cabeça vai direto para o cachorro tem um problema, ele não está legal, ele vai deixar de gostar de mim, ele está ansioso, ele vai ficar mais agressivo. Se esse fosse o seu primeiro pensamento, você está tendo um pensamento medíocre, um pensamento fraco, um pensamento de uma pessoa que está procurando o conforto na ideia de fugir do desafio. O desafio é para quem é excepcional, essa é sua oportunidade de se tornar uma pessoa excepcional. Essa é a hora de você provar para esse animal que está na sua frente que você não está brincando, que o que você falou e o que você quer vai acontecer. não é bonito muitas vezes, o meio do treinamento talvez seja a parte que as pessoas hesitam mais em mostrar. Muitas vezes tem cachorros que vão te testar, que você vai ter que corrigir, que às vezes o cachorro vai vocalizar, que o cachorro vai reclamar, que o cachorro vai chorar, mas se isso não acontecer, você não vai mudar a forma como esse cachorro enxerga você e a vida que você determinou para ele ter. E se você parar para pensar nisso, é exatamente a mesma postura que a gente deveria ter na nossa vida real quando as coisas se apresentam, os problemas se apresentam para a gente. Seja no seu trabalho, seja nas suas relações íntimas, onde for, mas a tendência de fugir e encontrar o conforto em não resolver leva você a criar uma série de justificativas para o problema existir para fazer com que você aceite ele como uma realidade e ele não é. Eu faço há muito tempo, gente, assim, o tempo, eu atendi muita gente em casas diferentes, famílias diferentes, em contextos diferentes e eu posso falar para vocês, o problema não está em nenhuma técnica de treinamento, o problema não está na forma de você andar com o cachorro na guia, o problema não tem nada disso, o problema está aqui. É a dificuldade que as pessoas têm de entender coisas que são muito simples, mas elas não querem fazer. É um processo inconsciente muitas vezes de você negar, você começa a arrumar um problema onde não existe. Ah, eu pus o cachorro no place, ele só fica cinco minutos. Não é o que ele quer, é o que você quer. Se você não pensar assim, não vai acontecer. Todo cachorro, por melhor que seja durante o treinamento, os cães que vêm aqui, todos eles, quando voltam para casa, em algum momento vão testar as águas. Eles vão falar assim, quero ver se aqui o esquema é tão fechado, se aqui eu posso fazer diferente. no momento que você deixa ele fazer diferente, ele volta a ser o mesmo cachorro que ele era do dia que ele foi embora. Não existe pó mágico, não existe um milagre que vai fazer uma pílula que o cachorro toma, ele vai parar de te testar, ele não vai. E isso não é ruim, isso é bom. Um cachorro de personalidade mais forte que te testa constantemente é um cachorro que mantém você afiado, firme no que você um dia prometeu para você mesmo que você ia fazer. qualquer compromisso de vida seu tem que ser assim. Não existe desenvolvimento sem sacrifício. Você não emagrece comendo McDonald's de chocolate todo dia, você não se torna um presidente de uma empresa saindo da empresa todo dia cinco em ponto. Então assim, tudo o que vocês querem, que vocês almejam, que vocês procuram, exige e exige muito. Não existe nenhum milionário nesse mundo que está toda sexta-feira num barzinho tomando cerveja. Não existe nenhuma pessoa bem-sucedida, as maiores fortunas do mundo estão na mão de pessoas que são extremamente focadas e dedicadas no que estão fazendo. Que não perdem o foco, sabem o que elas querem e estão sempre derrubando e enfrentando novos desafios. No dia que a gente para de ter desafio, a gente para de crescer. Em qualquer esfera da nossa vida, acomodação é natural, a gente busca isso. Seu instinto natural leva você para um lugar onde você não tem que fazer muita coisa. Todo mundo, se você fizer uma pergunta simples para as pessoas é se você ganhasse na Mega Sena você continuaria trabalhando. Boa parte das pessoas vão falar que não. Agora, quantas pessoas ganham na Mega Sena e um ano depois estão no exato mesmo lugar? Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de poder necessariamente, é uma questão de você provar para você mesmo o quão capaz você é de manter a sua opinião, de manter a sua postura em qualquer situação. não sonhem com a vida onde o seu cachorro não exija mais nada de vocês e eu acho que aí está o erro. As pessoas sonham muito com isso. Isso é uma vida medíocre. Isso é uma vida onde o seu cachorro fica deitado, você fica ali. Se você for firme no que você está fazendo, um dia você vai chegar no nível onde o seu cachorro vai parar de te testar. Mas se você prestar atenção, ele vai constantemente te lembrar desse elemento necessário. Eu quero ver o excepcional em você. Até você me mostrar, eu não vou fazer. então, talvez os cães sirvam para ajudar a gente a evoluir para esse patamar. Contrário ao que a sociedade tem pregando e contrário ao que ter sido colocado na cabeça da gente por tanto tempo, essa é a parte mais importante de ter cachorro. Mais do que qualquer outra coisa. Se vocês quiserem pensar no cachorro de vocês como um elemento que é um divisor de águas na vida de vocês, esse é o elemento importante. Cachorro não perdoa. Ele não aceita mediocridade. ou você é bom ou você não é. Ou você não vale nada. Seu lugar vai ser lá atrás. Então, eu recebo diariamente as mesmas perguntas. Diariamente as mesmas perguntas. Os problemas são os mesmos. Ele começa com você. Com o que você pensa e como você enxerga esse cachorro. Então, está na hora da gente começar a levar isso um pouco mais a sério. A gente precisa começar a enxergar isso com outros olhos. Se você deixar essa decisão sempre para depois, se você achar que esse não é o momento, se você achar que estresse é uma coisa ruim, você vai passar o resto da vida no mesmo lugar. Um dia você vai acordar com 70, 80 anos e vai descobrir que a única coisa que você fez na vida foi ser um operário padrão que assiste televisão e coma. Nada mais do que isso. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. Então, para vocês que são novos profissionais, deem gás e falem sobre isso. Não só com os clientes de vocês, mas façam vídeos, falem sobre esse assunto e falem com mais frequência sobre isso. não é uma questão de técnica, não é um ou outro exercício, é o todo. Tudo o que você faz com o seu cachorro todo dia é uma forma de se treinar o seu cachorro. Tudo. Mas para você se manter nessa linha, você tem que acordar com a mente ligada nesse aspecto. Você tem que prestar atenção em tudo o que você faz. Todas as pessoas que são frustradas, que reclamam mais, que estão constantemente falando sobre suas fragilidades e suas fraquezas, são pessoas que ao longo da vida evitaram ter esse conflito muitas vezes com elas mesmas. Muitas vezes é você se olhar no espelho e falar, cara, eu posso fazer isso aqui melhor. Eu não vou me resumir a uma coisa simples, eu quero ser melhor. Seria ótimo se a gente vivesse num mundo, numa cultura aqui onde as pessoas buscassem um pouco mais disso. Eu tenho a sensação muitas vezes que a gente está num lugar onde as pessoas buscam mediocridade como objetivo. Não quero ser melhor do que ninguém. Esse papo de não quero ser melhor do que ninguém, não quero fazer mais do que ninguém, não quero ser rico, não quero ser aquilo. Por que esse papo? Sim, você deveria querer ser melhor do que todo mundo. Sim, você deveria querer ganhar mais dinheiro. Talvez ganhando mais dinheiro era quantas outras pessoas você podia ajudar, quantas outras coisas você podia fazer na vida. Sim, todo mundo deveria querer aprender um outro idioma. Sim, todo mundo deveria querer ter uma saúde melhor. A lista é infinita. Mas a acomodação faz com que você se torne uma pessoa que passa a não servir pra muita coisa. Você passa a ser desagradável pros seus amigos, desinteressante pras pessoas ao seu redor. Você passa a ser um peso morto. E pode ter certeza que você talvez não escute isso dos seus amigos ou dos seus parentes ou do seu parceiro, mas o seu cachorro você vai escutar. A forma dele. Ele vai deixar muito claro aonde você tá e por que você ainda não chegou no nível que você deveria chegar com ele. Então pense aí sobre isso, tá, gente? Parece que eu tô dando um monte de volta, mas na verdade eu tô falando uma coisa muito simples aqui. Mediocridade é um problema. É e sempre vai ser. E quem paga o maior preço por isso é a pessoa que escolhe ficar nessa categoria pro resto da vida. De verdade, assim. Isso é uma questão de tempo pra essa conta chegar e todos esses questionamentos que essas pessoas fazem pra elas mesmas são facilmente resolvidos se elas entenderem esse conceito. Então, pensem sobre isso, tá? A vida com cachorro ela te ensina muito mais do que você imagina. É muito mais do que você apenas domesticar um animal. Eu acho que tem uma parte dessa brincadeira que é um espelho da sua alma que você precisa ver. E que se você... Ele tá na sua frente. Você enxerga se você quiser. Se você não se permitir enxergar isso, você vai se arrepender. Você vai chegar num estágio da sua vida mais velha e você vai falar cara, quantas coisas diferentes eu podia ter feito. Então, parem de priorizar hábitos e coisas que são bobas. Eu não tô dizendo que ninguém pode se divertir, ninguém pode ter uma vida legal, não. Eu tô dizendo que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção no caminho que a gente trilha. Muitas vezes a gente tá andando em circo e a gente não tá indo pra lugar nenhum. E se a gente não perceber isso, não é só a relação com o cachorro que fica ruim. É todo o resto que fica ruim. Vocês podem reparar que todos vocês que estão aqui que atendem cães, vocês sabem disso. Quando vocês vão numa casa onde a situação com o cachorro é caótica, é só você olhar ao redor. É só você conversar um pouco com as pessoas e você vai perceber o quão caótica a vida das pessoas também tá. E é fácil a gente se esconder disso. É fácil a gente negar esse conceito. É fácil a gente imaginar que nada disso é real, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Tanto que os meus alunos, as pessoas que eu atendi que mais tiveram sucesso foram pessoas que fizeram um 360 mesmo, pessoal. Pessoas que mudaram hábitos pessoais, postura, jeito de falar, jeito de interagir com as pessoas. Tudo isso tem um efeito cascata pro seu cachorro. Não é só a parte do seu cachorro. Então, quando vocês chamarem um profissional na casa de vocês, se ele for uma pessoa boa, competente, ele vai falar sobre esses assuntos com vocês. Esse assunto vai surgir. E ele nem sempre é confortável, mas ele é necessário. Ninguém nunca vai ser seu amigo de verdade quando ele só fala o que você quer ouvir. E essas são as amizades medíocres. As amizades medíocres são aquelas que você não pode criticar seu amigo, você não pode dizer que o seu amigo é um pouco mais de peso, que ele não tá legal. Isso aí é uma amizade superficial. Como isso é uma relação superficial, se você tiver um relacionamento com alguém assim. Então, quando você não pode e não tem liberdade de ser excepcional em qualquer categoria da sua vida, repense o que você tá fazendo. Você, sozinho, tá se boicotando. Você tá se colocando no universo da fantasia que não é real. E a realidade bate na porta da gente em algum momento. É uma questão de tempo. Tá? Então, pensem sobre isso. Pensem de verdade. Tem milhares de situações de pessoas que estão em situações de vida pessoal muito ruins. e o cachorro acaba entrando muitas vezes na vida dessa pessoa pra disfarçar o que tá acontecendo. Mas, rapidinho ele passa a fazer parte desse problema porque o problema está ali e ele precisa ser resolvido. Eu acho que as pessoas que tem olhos pra ver enxergam o cachorro que chegou como a resposta que elas tanto queriam. Só que essa resposta como nenhuma coisa nesse mundo, aliás, como qualquer coisa nesse mundo que vai te trazer um grande prêmio, ela exige sacrifício. Você tem que passar pelo ferrão pra ganhar o prêmio no final. E se você não tá disposto a fazer isso, você vai passar o resto da vida na categoria da mediocridade, tá? É isso, gente. Só um pensamento de hoje, pensem sobre isso e me deem um feedback de vocês depois, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.